Bom, estamos aqui com o Fábio, que é um grande amigo de algum tempo. Obrigado pelo grande amigo. E ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho de mestrado dele, um bicho que ele conhece já um pouco do muito que existe sobre esse animal. Fábio, a palavra é contigo. Acho que eu trocarei. Eu conheço muito do pouco que existe sobre esse animal. Sim. Então, esse aqui é o Matamatar, conhecido popularmente como Matamatar. Em algumas regiões aqui, tem todo um misticismo por trás dessa espécie. Na reserva do Pioca do Purus, ali no Rio Purus, eles chamam de Banco do Cão. Banco do Cão. É, que tem uma lenda que o próprio capeta, né, que está sentado em cima dele aqui e tal, para fazer as maldades, digamos assim. Aí, do latim, o nome dele é Quelus, que é tartaruga, né, e Fimbriata, ou tartaruga ornamentada, franjada, digamos assim. É fácil de entender porque aqui, na região lateral da cabeça, tem muitas fimbrias, né. Então, Quelus, Fimbriata, devido ao plural de muitas fimbrias. A gente ainda não sabe detalhadamente para que serve isso. Olha quem diga que é para perceber, né, o ambiente... Sensorial, né. Sensorial, mais difícil. Essa aqui é uma fêmea. E o meu trabalho do mestrado, a gente se debruçou a entender como que funcionam os mecanismos de contaminação do mercúrio, porque existe no mundo 335 espécies de quelônio, de água doce, né. Quelus, Fimbriata, é uma das poucas, se não a única, exclusivamente carnívoro. E aí, como ele é carnívoro, ficou mais fácil de eu identificar a contaminação por metais pesados, né, na região do Alto Rio Negro. Ao contrário do que todo mundo pensa, na Amazônia não tem, somente, mercúrio por dia de garimpo, né. Por introdução, por contaminação antrópica. Tem mercúrio natural também. E o solo da região do Rio Negro é um depósito de mercúrio, por assim dizer. E aí, por ele ser animal carnívoro, apresenta-se como topo de cadeia, eu pensei, então é melhor estudar essa espécie, porque vai ter muita contaminação o fato de eu determinar o dano que as populações da região do Alto Rio Negro estão expostas, né, através de micronúcleos. Para criançado, o que você fala desse bicho? Cara, esse animal é incrível. Outro dia veio um monte de, a gente recebe muita criança aqui, né, e sempre aquela pergunta, ah, esse é um dinossauro, animal pré-histórico. Então é um negócio que a gente precisa tirar um pouco isso da cabeça do imaginário popular. Do ponto de vista de evolução, todos os quelônios são pré-históricos, né. Então aqui é 220 milhões de anos, aproximadamente. Não tiram casco. E aqui é um dos animais mais incríveis, porque naturalmente ele já está destinado a essa camuflagem, né. É uma estratégia de defesa, ele ficar quase imperceptível entre os galhos e as folhas do leito dos igarapés. Mas ele prefere corpos hídricos que têm pouca movimentação. Quase sempre lagos, pequenos igarapés com poucos meandros que correm pouco. Mas já foi encontrado também alguns espécimes na calha principal do rio, né. Então ele fica paradinho. O pescoço é quase do mesmo comprimento da carapaça e do corpo. Então esse aqui, a cenarinha, funciona como um snorkel. Ele fica paradinho. Ele é péssimo nadador. Ele prefere se deslocar caminhando por entre os leitos dos rios, né. Por lá de superfície, pelo subestrado. Eu sou o Dr. Richard Vogt. Estou trabalhando mais de 50 anos com tartarugas de água doce. Rios, Estados Unidos, México e Brasil. Nos últimos 25 anos aqui na Amazonas. Não tem nenhum problema de gente comendo tartarugas. Ribeirinhos vivendo nos rios pequenos comendo tartarugas todos os dias. Não vai acabar com o recurso. O problema é o tráfico. Algumas pessoas coletando tudo o que pode para vender na cidade. Mas já tem remédio disso. Já tem fazendas criando tartarugas aqui em Pará, na Amazonas, no melhor lugar, na Acre. Então já tem todo o ciclo completo. Tartarugas adultas estão desovados no Cauta Verde, criando eles, até adultos no Cauta Verde. Então já tem maneira para comprar tartarugas. Feito, criado para o consumo humano. Mas meu interesse é mais no campo. Fazendo estudos de movimentos, crescimento, alimentação, reprodução. E recentemente trabalhando com vocalização de tartarugas. Tartarugas estão falando, falando abaixo da água. Desde nós descobrimos que em Pará, 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 em Pará. Ou está falando, antes que nasce, antes que nasce, os embriões estão comunicando entre eles para nascer todos juntos. Então se vai para acelerar a embriogênese, os embriões estão prontos para nascer. Também eles ficam falando, entram de um niño. Por quê? Para sair todos juntos, escravando juntos. Porque o niño está como 90 centímetros abaixo da superfície. E daí chegando na praia, ficam falando. E entrando no rio, falando para quê? Para chamar suas mães. E os mães ficam esperando, dois meses já no rio, em frente da praia, para os filotes. Para quê? Para migrar juntos. Então o filote entra na água, chama suas mães, mães respondem. E eles vão nadando, migrando. A maioria abaixando, mas outras subindo o rio para ir aos lugares para comer. As silvas inalendadas, onde eles ficam comendo para o resto do ano. Então, este centro, colônia da Amazônia, está feito com dinheiro de Petrobras, um projeto de meio ambiente. Mas acaba o dinheiro. Eles pagaram por fim todos os que eles devem, mas não renovaram o projeto, porque o presidente e o seu partido político roubaram todo o dinheiro de Petrobras. Então, eles recuperaram, não tem mais dinheiro. Então, estamos pouco, pouco corto, não pouco corto, não tenho recursos. Nem para comprar camisetas para meus estudiantes. Então, de alguma maneira, esse tipo de estudiantes, pode fazer projetos de tratamento comigo aqui no laboratório, nos tanques aqui, e também quando renovar este lago, no lago também. Então, o prédio estava aberto, quando nós estávamos aqui. O problema não tem funcionários, porque faltam recursos. Então, as escolas podem marcar e agendar viagens especiais para vir aqui, ver as tratas de rugas, receber uma palestra particular. E as escolas podem comprar camisetas para meus alunos, porque faltam. Essas 17 espécies da Amazônia estão aqui. E eu escrevi um livro, quase 10 anos atrás, sobre a história natural das tartarugas da Amazônia, um pouco sobre a identificação, fotos de todas as espécies, para o conhecimento geral das tartarugas da Amazônia. Amazônia Amazônia